Um dos carnavais mais curiosos do interior de São Paulo está em Torrinha, município a 150 quilômetros de Bauru. Os foliões levam à rua personagens da cidade representados por bonecos gigantes, construídos com materiais genuinamente caipiras. Uma tradição que atravessa gerações há mais de 80 anos. Quem nos conta essa história é o repórter Guilherme Tavares. Assim como tantas outras cidades do interior paulista, Torrinha se desenvolveu a partir da chegada da ferrovia, em 1886. Por aqui passava a produção de café do centro-oeste paulista. O município fica na região central do estado, a 240 quilômetros de São Paulo. Aqui vivem 9.400 habitantes. A tranquilidade é a mesma de tantas cidadezinhas do interior paulista, tudo arquitetado num silêncio bem caipira. Mas quando chega fevereiro... A tranquilidade dá lugar ao compasso, uma prévia do carnaval que esquenta a cidade. O samba enredo marca o ritmo. Mas se você acha que vai ver carros alegóricos e passistas, está enganado. Quem vem para o carnaval aqui de Torrinha, em vez de plumas ou lantejolas, vai encontrar isso aqui, ó. Chita, bambu e papel. É com esse tipo de material que esses gigantes são feitos. Nós usamos as mesmas técnicas que os antigos usavam. Só que nós dá uma remodelagem nele e eles ficaram mais leves. A gente usa o bambu, que tem que ser tirado na lua minguante, para envergar melhor. Depois ele é feito a modelagem de bambu e empapelado com camadas de jornal e papel craft, com cola de polvilho. Depois vem a pintura e os detalhes, o acabamento final. Esses materiais simples ajudam a contar uma história rica, tipicamente caipira, que começou há mais de 80 anos na área rural do município. No começo dos anos 30, o campo invadiu a cidade. Na verdade é um carnaval estritamente caipira. Ele teve início na zona rural, porque na cidade, na verdade, o carnaval era elitizado. Havia três clubes na cidade, mas eles não podiam brincar. Então eles decidiram fazer os bonecos. Eles entravam tocando pandeiros, zabumba, sanfona, violão. E a música era uma música caipira. Desde aquela época, os personagens mais populares são o Marião e a Mariona. O casal retrata a forte influência da cultura negra, dos tempos da colonização até o século XIX. Com o passar dos anos, o que era apenas uma pequena manifestação popular, deixou de ser marginal e virou atração turística. Os bonecos invadem as ruas nas noites de domingo e terça-feira de carnaval. Os quatro dias de festa atraem foliões de várias cidades e a população cresce bastante. Ela chega a dobrar a sua população entre 18 e 20 mil habitantes. As pessoas que saíram de Torrinha têm a oportunidade de voltar, porque é um feriado longo. Então o carnaval é uma data que todo mundo se encontra. Assim como os bonecões, muitas fantasias que desfilam em Torrinha são feitas da mesma maneira há décadas. É o caso desses cavalinhos que o Maurício faz há 20 anos. Não mudou nada, nada. Desde que eles deixaram eu fazendo, que eu peguei, continuei. Não parei. Desde quando eu comecei de criança é assim mesmo. Vai no mato, olha lá, cata as coisas. É, mas ele faz só armação. Quem deixa o cavalinho bonito é a mulher dele. Quem dá trabalho para o senhor é o marido. Se ele fizer 20... Eu tenho que fazer os 20, mas eu já grito. Fazer menos. Até o netinho de dois anos, o Matheus, ganhou um para brincar nesse carnaval. Uma festa tradicional que a cada ano incorpora algo novo. Esse boneco ainda não está pronto, mas promete fazer sucesso em 2012. Estamos homenageando o Marinho, que é um taxista, Marinho Gordo, ele era conhecido. Um carnavalesco, uma figura bem querida da cidade. Ele morreu há 12 anos, mas homenageá-lo é uma forma de acrescentar algo novo em uma receita tradicional. É justamente buscar trazer a realidade local para um processo cultural tão antigo. Para que esse povo todo possa confraternizar junto, sempre consciente de que é preservando a nossa cultura que nós nos tornamos mais fortes. Acompanhe a nossa programação no site e nas redes sociais. Acompanhe a nossa programação no site e nas redes sociais.